Agora, a gente vai falar a respeito de uma programação que vai ser promovida pela Igreja Assembleia de Deus, através dos polos nas igrejas para os jovens, através da UMADEB, que é a União de Mocidades da Assembleia de Deus. Estive conversando com um dos coordenadores dos polos aqui de breve, você vai ter mais detalhes. Falar agora dessa programação promovida pela Assembleia de Deus, através da UMADEB e Polo 2, esse evento que vai acontecer em praticamente todos os polos, não é isso? Qual é o objetivo de vocês? Qual é o público que vocês querem alcançar com essa programação? Uma programação especial para uma cidade, né? Todo mês tem um encontro de uma cidade, uma vez no tempo central e no outro mês acontece nos polos. É... possui cinco polos, tá? Dentro desses polos tem a UMADEB, a União de Mocidades da Assembleia de Deus em Breves. E amanhã estará acontecendo um grande evento na Congregação Jordânia, aí no bairro Jardim Tropical, tá? É... o Desperta Jovem, começa na consagração pela manhã às 6h30 até às 8h, e à noite um grande encontro de uma cidade, das 19h, na Congregação Jordânia, aí no bairro Tropical. E eu creio que vai ser uma benção, né? E assim também com os demais polos. Polo 1 vai ser no tempo central, o polo 3 vai ser na Peniel, o polo... é... o polo 4 vai ser em outra congregação, e assim por diante. É... então a gente quer convidar todo o povo de Deus, amigos, irmãos, pessoas de outras denominações, para amanhã às 19h, lá na Congregação Jordânia, o grande encontro de uma cidade da UMADEB, Paulo II. Você é o convidador especial. Tá certo. É importante destacar que a UMADEB, a União de Mocidades da Assembleia de Deus, em breve, sempre promove esses interventos abertos, principalmente para a juventude. Você é o convidado especial para fazer parte dessas programações. O evento aí, a programação da Assembleia de Deus, a gente destaca aqui dentro do balanço geral, para você, jovem, participar de uma programação saudável, né? Uma programação que possa levar uma mensagem de Deus, uma palavra de conforto, isso é muito importante. A gente incentiva a nossa juventude a fazer parte dessas programações que possam, de fato, gerar boas amizades, relacionamentos duradouros, e com isso, prender um pouco mais da palavra de Deus, isso é muito importante.